Quando Dorivaldo comprou estas terras em Brumadinho, ainda na década de 90, ele já pensava em preservação do meio ambiente e sustentabilidade. E não era para menos, quase metade da área de 11 hectares estava coberta por mata fechada. O engenheiro agrimensor não teve dúvidas, cuidar de toda aquela natureza era cuidar do próprio futuro. Eu percebi que aqui no município houve uma conscientização com relação a isso. Nós estamos aqui no município, na APA Sul, que é a área de proteção ambiental sul. E essa reserva, que é uma reserva do patrimônio natural, ela está inserida dentro dessa região. É talvez a única reserva do município de Brumadinho. E o trabalho de preservação foi ganhando cada vez mais força ao longo do tempo. Com formação em engenharia de agrimensura e também civil, Dorivaldo criou alguns projetos para a construção de cercas e placas. Na construção desses degraus, foram utilizadas técnicas específicas. A altura e a distância entre eles evitam o acúmulo de entulhos e o assoreamento. Outra ideia do engenheiro foi a construção desta represa, que fica próxima à área de lazer. Todo empreendimento deve ter a preocupação com a questão ambiental. Existe uma legislação própria para isso. Então, não se faz nenhum empreendimento de engenharia se você não pensar na questão ecológica e nos impactos ambientais que isso pode acontecer. Para a gente ter uma ideia das ações de sustentabilidade aplicadas aqui na propriedade, vamos pegar o exemplo desta caixa d'água. O Dorivaldo captou a água da nascente. Essa água passa pela caixa, é bombeada e abastece a casa lá em cima. Outro recurso de economia da água é o seguinte, a água além de ser bombeada e abastecer a propriedade, ela também continua correndo pela natureza. Começa pela proteção das nascentes, porque são as nascentes que vão, vamos dizer assim, criar os grandes mananciais. Agora, temos também as águas subterrâneas, de onde saem as nascentes, e acredito que se não tiver uma conscientização desde as escolas para isso, não adianta se fazer obras faraônicas para tentar resolver o problema. Desde 2012, Dorivaldo participa do projeto Oasis Brumadinho, que incentiva boas práticas ambientais com prêmios em dinheiro. O objetivo principal é proteger as áreas de vegetação nativa, além de incentivar a adoção de técnicas agrícolas adequadas. A iniciativa veio da parceria entre a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, o Ministério Público de Minas Gerais e a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Carla é uma das biólogas que trabalha com os produtores furais do projeto. A gente olha a gestão que o proprietário faz da propriedade. Então, se ele não usa defensivo agrícola, se ele já tem a mata ciliar dele preservada, se ele faz a gestão adequada dos resíduos sólidos, dos efluentes e vários outros fatores, ele vai acumulando pontos e, na verdade, dá uma nota para ele que vai multiplicar pela área natural que ele tem. Então, quanto mais ambientalmente correta é a gestão dele, mais ele vai receber.